Fala meus amigos aqui do canal, tá tudo bem com vocês? Parece que em 2016 o Elon Musk da Tesla procurou o Tim Cook, o CEO da Apple, para tentar oferecer a Tesla aí para uma possível compra. E o Tim Cook acabou não aceitando a oferta e a proposta que o Elon Musk fez na época. E parece que o valor que o Elon Musk pediu na Tesla é 10% do que a marca está valendo hoje. Então se a gente for ver ao longo do tempo, seria um baita de um investimento se de fato a Tesla conseguir se valorizar estando junto da Apple aí. E galera, eu vejo isso de diversos lados, queria saber a opinião de todos vocês aqui do canal, então aproveita para deixar aí nos comentários se essa conversa realmente aconteceu. Eu vejo que cara, em 2016 a Apple não era o que é hoje, era uma marca forte, mas não era o que é hoje. A Tesla também era uma marca forte, mas ela não era o que era hoje. E o mercado de carros autônomos também não era a mesma coisa. As pessoas não confiavam muito e não acreditavam muito que tudo isso era possível de acontecer. E de fato a Tesla ganhar um peso e um tamanho que ela está hoje. Hoje é muito fácil olhar para o passado e falar, ah cara, valeria a pena investir. Mas na época, com certeza a realidade era outra. Eu vejo também que a Apple gosta muito de fazer o trabalho completo. Ela sempre olha para a casa dela e tenta criar o ecossistema dela, criar os produtos e fazer tudo muito bem feito. Talvez a Apple entrando para o mercado de carros, isso seria algo na visão dos investidores não muito bom. Essa é a minha opinião até o momento, eu acho que aquele tempo não era o tempo da Apple fazer isso. E também tem um fator que o Elon Musk, com a Tesla, ele acaba batendo muito a cabeça na parede. Ele acaba tendo muitas barreiras para superar. Muita coisa para tentar passar por cima. Muitos obstáculos de um mercado que é novo, que ele está desbravando. Então, a Apple não pegando a Tesla naquele momento, poderia ser até uma maneira de analisar o mercado e saber até onde a Tesla poderia ir. Saber até onde ela era capaz de gerar valor. Saber se esse mercado de carros que dirigem sozinho é algo realmente valioso, ou se seria só de filme de Hollywood. Então, na minha visão, acho que o Tim Cook pode ter dado um passo para trás, se essa conversa realmente existiu, para até saber como esse mercado iria se comportar. Porque em relação a financeiras, a Apple não precisa se preocupar tanto. Mas ela tem que saber onde ela está entrando para poder ter sucesso, para realmente poder ser uma marca que se posicione no topo. Então, são milhares de fatores. Eu ouvi muitas notícias de pessoas falando, ah, o Tim Cook acabou aí perdendo muito com isso. Se isso realmente aconteceu, o Tim Cook acabou sendo prejudicado, porque a Tesla valorizou imensamente. Mas eu acho que não, galera. Eu acho que é tudo um momento. E cada coisa no seu lugar, cada passo de uma vez, sabe? Não adianta a Apple tentar dar um passo maior que a perna, porque senão não vai conseguir. Olha para os smartphones, vão pegar o cenário de hoje. Olha para os smartphones chineses, eles estão crescendo cada vez mais, vindo com tecnologia pesada. A Apple tentando entrar lá no mercado chinês, já está dentro do mercado chinês, colocando lojas e tudo mais. Mas você acha que a Apple não se preocupa com os smartphones chineses? Com aquilo que a China é capaz de produzir em relação à tecnologia? Com certeza. Então, a Apple também, dentro do segmento de tecnologia, ela tem muitas barreiras e tem muito o que se preocupar. Hoje ela está no primeiro lugar. Mas o primeiro lugar, galera, é sempre um lugar alugado, sabe? Nunca vai ser um lugar para sempre. Então, isso é muito importante. E eu vejo que a Apple gosta de fazer o trabalho de casa dela perfeito para depois entrar em outros mercados, né? Então, essa é a minha opinião até o momento. Vamos ver se surgem mais notícias aí, se a galera fala mais coisas. Mas eu queria saber a opinião de vocês aí. O que você acha? Se foi uma alternativa boa aí, Chincou que não ter comprado a Tesla do Elon Musk, assim como foi apresentado para ele lá em 2016. Se essa conversa realmente aconteceu, né? Então é isso. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!